Mas a verdade, verdade mesmo, Sol, é que eu só vou porque eu tô apaixonada. E ele mora lá, meu namorado. Ou eu vou, me mudo pra lá, ou então vai acabar, né? Você tá apaixonada assim mesmo? Não sei, largar tudo, mudaste a vida inteira por causa de um homem? Mas qual mulher não largaria? Eu. Ah, não. Você não se apaixonou ainda. Não, eu não vou entregar minha vida na mão de uma pessoa, sabe? Ficar dependendo de um homem pra ser feliz, pra me sentir realizada. Não, isso é muito pouco pra mim. Tô fora disso. Até que enfim, alguém é equilibrado aqui dentro, né? Sol, você faz muito bem, sabia? Eu não consigo entender esse lance que as pessoas têm com paixão. Gente, paixão é uma alteração na química da pessoa como se fosse uma droga. Ela entra dentro do cérebro da pessoa e transforma a realidade completamente. Que isso, Carrie? Para com isso. É verdade. Tem muito estudo sobre isso, você sabia? Bem, terminamos, eu vou indo. Eu acho que a madrinha já deve estar me esperando lá na pressa. Quem será agora? Oi, Carrie. Oi. Posso falar com seu pai? Ih, ele não tá, viajou. Ué, eu marquei com ele de passar aqui pra gente conversar sobre o rodeio lá de... Oi, Gil. Tava fazendo uma massagem, você conhece a Sol? Você faz massagem? Você sabe que eu tô precisando de uma massagem? Tá aí. Quero marcar uma massagem com você. Quer marcar? Quando você quiser. Você pode amanhã? Assim por volta da hora do almoço? Claro, a massagem é só pra você ou tem mais alguém? É porque você quer que eu convide mais alguém? Deixa o seu endereço, tá bom? Ótimo. Eu vou. Espero. Mas essa Sol é abusada! Ela falou assim mesmo? Na minha cara, Deia! Ainda perguntou assim, é só você que vai fazer massagem ou tem mais alguém? Alguém só pode ser o Tião, né? Você acha que ela tá querendo ele de volta? Só se eu não me chamasse Gilma Dureira. Foi por isso mesmo que eu marquei essa massagem com essa lambisgoia. Pra ela prender logo qual é a situação. Que não mexa com coisa que é minha. Porque não vai prestar. Você me conhece, né, Deia? Você me conhece, sabe como eu sou. É que não sei, eu não. Eu dou uma boiada pra não entrar numa briga. Mas eu dou duas pra não sair. Ela que não compra e briga comigo. Porque não vai prestar. Casar, Tião? Pelo amor de Deus, você tá brincando, né? Tô, não. Com a Gil? Que que é? Que bicho te mordeu? Não, bicho nenhum. Tô afim de casar e ninguém tem nada a ver com isso. Só pra casar logo com a Gil com aquela perua de um rodeio. Como é que cê fala, hein, Gil? Respeita. Você mesmo chamava ela de perua de um rodeio. Eu chamava e ninguém mais vai chamar. Porque a Gil não é pior do que nenhuma dessas marias breteiras que vocês ficam andando, não. Cambada de descarada que ficou com esse arzinho de inocência. A Gil, ela chega e mostra lá o que ela é. Tá, mostra. E como mostra? Quer casar a casa, mas já sabe o que te espera. Ajuda aqui, Valdo Miro. Vai indo, vai indo que eu vou bater. Quem é isso? Quem é isso? Tinho? Tinho? Vamos parar? O que que é? Endoidaram? Vocês estão se pegando por quê, me entende? Esse lambão aí querendo se casar com aquela maldita da Gil. Olha, eu vou te quebrar, hein, Dinho? Olha aí. Aí, boy. Por quê, Tião? Eu não tô dizendo. Vivia todo mundo na paz. Foi só botar a mulher no meio pra começar o distúrbio. Mulher é muito boa na horizontal. O problema é depois da gemedeira. Do remelejo. Vocês são o quê? Dois homens e duas cascas de banana? Peraí. Tião e Gil? Quando isso começou a boiar? Eu ainda tava aqui em boiadeiros? Quando foi, ninguém sabe. Estão esquecendo que ela aprontou comigo lá em Barretos, acabando com a minha montaria? Pelo amor de Deus, o Tião, como amigo, não devia nem olhar na cara dela, quanto mais se casar. Não tem problema, não. Eu falei na cara dele e falo de novo. O futuro dele é virar piadinha na boca do povo. Espera só pra ver as musiquinhas que vão cantar quando ele passar. Pelo amor de Deus, é muito lambão mesmo. Eu sou mais menino pra ninguém ficar falando o que eu tenho que fazer, não. Digo tomar conta da vida dele que eu tomo conta da minha. Nossa senhora, tinha uma pãe boa de quem? Você passa fora, viu, carreirei? Senão eu não ia levar pra você, hein? Esse povo fala demais. Quero ver... Olha, eu quero ver quem é que vai provar que a Gil não presta. Vou casar, sim. Vou casar porque eu tô gostando da Gil. Porque ela não é falsa. Que nem um bando de gente que eu conheço aí. Por acaso, você tá mandando algum recado pra mim? Eu tô falando pra quem quiser ouvir. Eu não quero ouvir. Não tô nem aí nem pra você, nem pro seu casamento, tá? Eu tô aí pra você. Se enxerga, garota. Sol, vambora! Olha, casa. Casa, parabéns, viu? Agora quer um conselho? Contrata um carro de som. Ele berra mais alto. Talvez eu contrate mesmo, porque a noiva merece. Palhaço. Palhaço. Tchau.